Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Pickups com as compras quadrinhos da semana Uma semana finalmente com quadrinhos de volta, né? Semana passada foi muito morta Mas essa semana ainda foi meio devagar A grande graça dessa semana foi a grande quantidade de promoções da Amazon Que devem ter levado muita gente a falência, como me levou Então espere unboxing em breve, rolando com essas compras bizarras que a Amazon nos obrigou a fazer, né? Então começando aqui, começando com revistas mensais, não tem nenhuma mensal Então começamos com revistas quinzenais Revista quinzenal, Guerras Secretas, número 6 Parte das 9 edições da minissérie principal Você tá ganhando isso aqui, né cara? Isso aqui tá bom demais Guerras Secretas, que minissérie fantástica Geralmente essas minisséries, assim, mega eventos Elas costumam ser, ah, meio mais ou menos, né? Às vezes elas simplesmente estão ali pra dizer que teve um evento anual Mas essa daqui não Essa daqui realmente tá muito interessante Tá trazendo boas taíns E a minissérie mesmo em si é muito foda Tô gostando muito disso Isso aqui vai revolucionar o universo Marvel Vai mudar completamente a estrutura da Marvel A partir de dezembro, quando acabar essa questão de Guerras Secretas E isso aqui tá muito bom mesmo Arte do Ribic, que é um monstro Roteiro de Jonathan Hickman É uma HQ fantástica que eu realmente recomendo que você procure as edições Tá? Isso aqui é algo fora de série Custando R$7,90 52 páginas Papel LWC Tá no número 6, vai até o 9 Corra atrás de Guerras Secretas da minissérie Porque é muito legal Muito legal Tem review aqui no canal, obviamente Aproveita e dá uma olhada lá Continuando em Guerras Secretas Essa daqui realmente é uma edição interessante Mas poderia ter rendido muito mais Eu fiz review já dela Aqui a gente tem Homem-Aranha número 3 Trazendo Aranha Verso Uma HQ que tinha tudo pra ser fantástica A minissérie Aranha Verso foi muito boa Eu adorei, fiz vários reviews aqui da saga Aranha Verso Mas isso aqui desandou um pouco A premissa inicial era muito boa De trazer os personagens desse universo Aranha Verso Pra um desses territórios Controlado pelo Norman Osborn E parecia que ia fluir Mas realmente eu acho que não fluiu tão bem Mas ainda tem alguns méritos por a gente ver Alguns personagens em algumas situações interessantes Mas realmente a revista acaba desandando Dá uma olhada no review Pra você ver mais um pouco do que eu achei dessa edição Mas aqui a gente tem 116 páginas de quadrinho Custando quanto? 14 reais com papel GWC Essa daqui é uma das edições dispensáveis Se você é muito fã da Aranha, muito fã da Gwyn e tal Acho que pode ser que vale a pena comprar Se não, dá uma puladinha Que esse mês tem muita coisa boa ainda pra sair De Aranha Verso, não De Guerras e Credos Então segura um pouquinho que essa daqui é dispensável E essa capa aqui eu vou reclamar Tá horrorosa, tá? Muito feia Mas faz parte Fechamos Marvel Vamos para DC Mais uma revista quinzenal da DC Que é essa daqui Essas 26 edições vão ser compiladas em 3 edições quinzenais aqui no Brasil Então a gente está chegando na metade da minissérie Mas se você procurar pela internet ou dependendo da sua cidade Você ainda vai conseguir os primeiros números Está bem interessante Ela é uma minissérie com papel GWC E que o foco está nos ajudantes do Batman Em todo mundo que já foi Robin E outros personagens que estão envolvidos ali Nesses mascotinhos do Batman Uma boa minissérie Está bem legal Estou curtindo bastante Porque ela traz um passado obscuro do Batman e dos Robins Que está sendo bem interessante Muito bem abordado Essas maxisséries do Batman que rolaram com Batman Eterno E agora Batman e Robin Eterno É legal que tem uma variação de roteiristas e desenhistas Que dá sempre uma dinâmica bem legal para a revista Essas foram as revistas mesmo mensais Quinzenais Então as revistas de linha de banco Agora vamos para a Salvat Que lançou duas edições clássicas imperdíveis Isso mesmo, imperdíveis Eu acho que vale bastante investimento Eu vou tentar fazer o review delas para essa semana Se eu tenho que permitir, obviamente Começando aqui com X-Men Crepúsculo dos Mutantes É a edição número 15 Em Algaritmo Romano dos Clássicos Número 83 Da coleção da Salvat Aqui a gente tem 10 edições Isso mesmo 10 edições De X-Men São histórias um pouco mais finas Do que o padrão de hoje Elas não tinham 20 e poucas páginas Como tem hoje Então a revista não é tão grossa Mas aqui a gente tem 10 edições E a gente tem um time aqui Fantástico Tanto no roteiro quanto na arte A gente tem Arnold Drake Jim Sterank Roy Thomas E Neil Adams É muita gente boa Para pouca edição Cara Isso aqui é fantástico Aqui a gente tem a época Áurea mesmo Dos X-Men Trazendo as edições 50 e 59 Com a formação clássica Dos X-Men E a edição de dois novos X-Men Polaris E o Destrutor Então aqui a gente tem Cara A época Porra De origem mesmo É Crepúsculo dos Mutantes Não é à toa É porque realmente Está trazendo uma fase Muito clássica E de muito alto nível Dos X-Men Vale muito a pena Para você que é fã Dos X-Men Para você que é fã De histórias clássicas Para você que quer ver Um material de qualidade E um material raro Um material que você não vai ver Sempre sendo publicado Essa é a sua oportunidade Tem muita gente boa Nessa edição aqui Para você deixar passar Então X-Men Crepúsculo dos Mutantes Está na banca E vale muito a pena Uma pequena curiosidade A edição da Polaris Capa vermelha Que saiu agora Também traz Algumas edições Que estão aqui É isso mesmo Porque lá A gente sabe Que na capa vermelha Sempre traz Histórias clássicas E histórias recentes E as histórias clássicas São justamente O início da Polaris Entrando para os X-Men Que você também Vai encontrar aqui No caso lá Se eu não me engano É de 49 ao 52 E aqui é do 50 ao 59 Então Tem história Repeteco sim Tá bom Mas X-Men É uma ótima compra Custando 40 reais Capa dura Papel cochê Aquele padrão De qualidade De edição de luxo Da Salvat Que é muito legal Agora mais uma Da Salvat Só com a capa vermelha E mais um material Muito raro Aqui no Brasil A gente tem isso aqui Warlock Que é o número 44 Da coleção Custando 40 reais Aqui a gente tem Marvel Premiere 1 e 2 Que é Uma Não uma reformulação Mas É uma volta do É na verdade Uma reformulação Deixa eu corrigir Uma reformulação Do Warlock Pelo Roy Thomas E pelo Jill Kane Que ele apareceu Primeiro como Uma criatura bizarra Lá no Quarteto Fantástico E aí depois O Roy Thomas Deu uma modada nele Nessas edições Futuramente Com a saga Desafio Infinito O Warlock Acabou ganhando Uma série própria Que durou vários números Se eu não me engano Durou 40 edições E aqui a gente tem Warlock Infinity Watch 1 a 6 Que é o início Dessa fase Essa sim É a total reformulação Do personagem Pra Adam Warlock Mesmo O grande personagem Que muita gente Nunca nem viu Nem ouviu falar Mas é um personagem Interessante da Marvel E pra você Que curte Marvel Quer conhecer mais Quer ver personagens Que a gente não vê Com frequência Isso aqui é um material Bem interessante Porque aqui a gente tem Jim Steranko E Angel Medina Cara Steranko É foda Então você já tem Ali um roteirista Monstro Nessa edição E é um cara Que gosta muito De trabalhar Com essas questões Espaciais E tudo mais Uma edição Bem peculiar E inédita No Brasil Isso é um material Realmente raro E que vale você Comprar Porque você não vai ver Sempre aqui na banda Tá bom Outra coisa interessante Aqui a gente tem 8 edições Porque a gente tem As duas da Marvel Premiere E mais 6 Do Infinity Watch Então você tem Cara 8 edições Numa revista Essa daqui é mais grossinha Uma edição legal Que vale a pena Pra você Que quer conhecer mais Que quer expandir Seu conhecimento A respeito Do universo Marvel Vou fazer o possível Pra mandar um review Dessa daqui O mais breve Possível Aqui no canal Desafio rapidinho Aqui do Odin Ah isso mesmo Quer uma esfera de Odin Beleza Procura um dos vídeos Aqui no canal Em que eu apareço Careca E aqui o nome Quando o programa Começa Aparece Lex Luthor Ao invés de aparecer Rodrigo Aparece Lex Luthor Existe um programa Que acontece isso Foi quando eu raspei A cabeça Vai lá Rodrigo Eu quero participar Do sorteio E por uma esfera de Odin No comentário Desse vídeo Que aparece escrito Lex Luthor Os três primeiros Ganham uma esfera de Odin Beleza Voa que é só Os três primeiros Cata esse vídeo Em algum lugar Que tem um vídeo Que eu tô careca E aparece escrito Lex Luthor Continuando Dos bicapes Vocês acham que é moleza Aqui Aqui não é moleza Fechando por hoje Tá Eu comprei mais um bonequinho Comprei mais um Que esse aqui É o Soldado Invernal Soldado Invernal Que é um personagem Que eu gosto bastante Comprei ele aqui Vocês estão conseguindo ver Mais ou menos Porra Eu não vou tirar Da caixa não Se fosse edição especial Fazia um unboxing Mas só tô mostrando Pra vocês Que eu comprei Um Soldado Invernal Vem com a revistinha aqui Mais uma edição Da EagleMoz Caríssima né Custando 55 Mais Soldado Invernal É um personagem Que eu gosto muito Acho ele foda E é um personagem Que não é tão fácil De se compregar assim E aí botar aqui na coleção Tá Vem a revistinha junto E é isso aí Espero que você tenha curtido Esse programa de bicapes Mas ainda não acabou Não acabou Porque tem sorteio Não é verdade Isso mesmo Eu prometi Se essa semana Quem tinha vencido o sorteio Duas semanas atrás Ainda não tivesse entrado Em contato comigo Perdi o prêmio É verdade Porque se a Mega Sena Expira Se você não for buscar Seu prêmio De 50 milhões Da Mega Sena Fica pra eles É verdade Você tem que ir lá Buscar em 90 dias Eu não posso esperar Que eternamente Que apareça alguém Pra ganhar o prêmio Não dá Vocês tem que estar É prova de que o cara Não tá acompanhando o canal 15 dias É um prazo Bem extenso E a partir de agora Os nossos sorteios Funcionam assim Se você não entrar Em contato comigo Em 15 dias Infelizmente Você vai perder o sorteio E eu vou sortear de novo Que eu tenho que privilegiar Realmente as pessoas Que estão aqui sempre Acompanhando o canal É verdade? Isso aí Todo mundo de acordo Vamos sortear de novo Vamos pegar a nossa Mega Sena Aqui Nosso Bimbo E vamos rodar isso aqui Já caiu? Caiu uma boninha aqui Vou pegar aqui Pra vocês verem E o número é 46 Cara, bateu na trave O negócio era 40 mesmo Então vou mostrar aqui Então vou mostrar aqui Pra vocês Que bateu 46 Vai, vai, vai Foco Vai, foco Estão vendo que é 46 46 é o vencedor Pronto Foi isso gente Rápido e rasteiro Caiu a bolinha 46 é o vencedor Meu amigo 46 Entra em contato Você tem duas semanas Pra entrar em contato Pra levar Hulk Futuro Imperfeito E Dinastia M Se não A gente sorteia de novo Até que alguém ganhe esse negócio Pelo amor de Deus Tá bom? Não esqueçam Tá rolando os desafios aqui Pelas esferas de Odin Ragnarok bombando E se prepara cara Que vai ter desafio A qualquer momento Em qualquer vídeo Em qualquer parte do vídeo Tá? Então tem que ficar ligado E fica ligado Que pode acontecer De surgirem pistas secretas Que existe um desafio Que vai rolar aqui no canal Não vou dizer mais nada Tem que ficar ligado Em tudo O tempo inteiro Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Das ficaves dessa semana Não esqueçam de deixar o like A curtidinha Comentários Dúvidas Críticas Sugestões Bota tudo aí nas mensagens Pra gente bater um papo Pra galera nova Muito bem vindos cara Passem acompanhar aqui a gente Participem dos sorteios Participem de tudo aí Ativamente Não esqueçam de dar um follow aqui De curtir a gente E acompanhar por aqui E pelo Facebook Do Barba Jardim Beleza? Aqui comigo o Rodrigo Um abraço E até o próximo programa Tchau 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 Tchau